E aí galera, hoje vou gravar um vlog maravilhoso pra vocês, vou pintar meu cabelo de azul, é isso mesmo, vou meter o louco, porque eu quero e olha quem vai fazer essa preparação. Tinha que ser, tipo, pra ver depois, né? Não, mas a gente põe já o título do vídeo, tá certo? A outra já quer fazer um suspense, já quer fazer um lagarde, gente, eu tô aqui, tipo, do ladinho do pico do Jaraguá, depois eu tiro uma foto e mando pra vocês, vocês não tem noção, a novela que foi pra chegar aqui nesse lugar, tipo, quase 3, 4 horas, porque, olha, tava no pão, fiquei uma hora, no ponto de ônibus errado, e ainda peguei o ônibus que foi lá no ponto final e fez eu voltar. Tudo por um cabelo azul. Olhem aqui os produtinhos que vão ser utilizados no meu cabelo, ó, água oxigenada 30 a 20, cada uma custou em torno de 7, 8 reais, e daí a tinta azul, e nas pontas eu vou aprontar com essa outra tinta aqui, não é um roxo, meio rosa, um rosa, meio roxo, e o pó descolorante. A tinta custou 23 reais, e o pó descolorante custou 16 reais. E vamos começar o show, meninas. Últimos momentos do meu cabelo ruivo, que esse óleo vai ficar loiraço, vou ficar parecendo a Daenerys de Game of Thrones. Ai, meninas, como é que ficou? Bom, a raiz vai ficar escura mesmo. Ah, a raiz vai passar o azul, não sei. Mas ela vai começar preta, tá? Tá bom. Depois a gente... Tô nas suas mãos. Ai, ai, tô nas suas... Olha como eu tô ficando bonita, ó. Tô bonita. Agora nós estamos à espera do teste de coloração. Isso aí, pigmentação. Vocês entenderam, né? Porque eu não manjo nada, eu me falo tudo os nomes errados. Olha aí, pessoal, eu não quero adicionar neles. Se faltou, eu vou falar de dragões. E vim todos os dragão. Vou pôr a foto dela aí pra vocês fazerem a comparação. Eita, que tá ficando legal. Sou o quê? Moca. É mais louca de entrar na sua onda. Agora não tem mais volta. Eita, me chega. Paradinha estratégica pro cabelo secar e tomar um sorvetinho, ó. É um calor insuportável. Um, dois e... Meninas, esse foi o resultado. Olha aí esse cabelo que maravilhoso. Ó, a gente chegou a um azul aqui e as pontas roxas do jeitinho que eu queria, olha. Ficou maravilhoso. Eu amei o resultado. A Mara, incrível, incrível. Incrível, incrível. Ela me deu aqui umas diquinhas de make pra eu ficar cada vez mais quieta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal. E vai ter muita coisa bacana ainda esse ano pra vocês. E beijinho da Mika. E beijinho da Mika.